É, vai vendo, tem a Vast Oh, esse aqui é o mapa Ah, esse mapa aqui você já conhece um pouco, hein Mano, oh, bomba de novo, mano Que isso Ah, eu gosto de bomba, porque eu gosto de matar Todo mundo no Fuse Será que alguém vai querer Oi? Ei, oh, dá pra escutar bem ou tá abafado? Não, tá dando pra escutar bem Nossa, você não imagina que eu biate Gente, é só uma marca de fogão Dá com o é bom Dá com o é bom Vai, o recruta É, tem uns caras aqui Que jogam, tem uns aqui que tá começando Mas tem um É Tem dois lá que jogam O Avast joga bem, parece Tem um Ash Não vai nem o Temite, hein Ah, chega Temite pra mim, mano Temite fraco Não, eu vou ver se eu pego Eu vou ver se eu consigo liberar Ibana, mano Aí vai ser melhor pra eu jogar É, bomba é contabilidade, né Ou lá embaixo Onde os caras rusharam aquele dia lá, né Tomar cuidado com os rush É Tem três lugares pra ser Tem três lugares pra localizar as bombas Localize as bombas Localize as bombas Ih, será que vai entrar em um garagem? Ah não, é aqui Não É aqui na garagem não é Nossa, eu não escutei a voz do cara Eu também não, escutei bosta, hein Nossa, que viado É lá em cima, ó Não marca, mano Não Ah, foi mal, velho É não, é você? O drone achou uma bomba É Marca não, esses caras vão ver onde tá o drone O desativador foi protegido novamente Eu tava pra você que era o outro cara Eu pensei também que era o outro cara Eu ia falar, vou ferrar esse cara aqui Ixi, tem rush aí É, mete a cara aí, vai Essa é Yesh Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Nossa, esse cara aqui matou todo mundo Mata aí, trouxão Nossa, tem muito cara aqui, ó Jesus Cristo Os caras não reforçaram tudo não, mano Ah, vou pegar o fuzzi, hein Cuidado Calma aí Tem um smoke aí no fundo Pode plantar aí, pode plantar aí, pode plantar aí Eu vou entrar com tudo, bora Ela já tá fechada com o carro, isso quer demorar pra ver Vem plantar Ah, tá no banheiro o outro, eu não vi Desculpa aí Um agente das forças aliadas O... ele tá no corredor O smoke Ó, dei pinhão, né, ele tá Dá smoke Ixi, vamos morrer, salvou, hein É só você? Não, você pegou O smoke O smoke aí tá no corredor, iluso Qual é? O que que é o corredor? É aquele corredor que... Que dá acesso a escada lá Se você entrar no primeiro, eu acho que ele não te pega Onde tá o drone aí É aí Porque aqui tá fechado com Capcom Você consegue pegar aí? O desativador está seguro agora Tenta plantar aí, ó Pega um canto aí Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com o... O drone aí Ó, ele tá tentando estourar o... Vai aí, estourou Não, aí não Vai aí não Vai aí não Ele dá a volta Pode ficar dentro do banheiro aí Fica dentro do banheiro aí Se eu ver ele aqui Aí entrou, entrou Ficou do lado esquerdo Calma, calma Não vai Aí vai aparecer aí na sua frente Aí Aê, mano Inimigos neutralizados Aliados venceram Perfeito, mano Certinho Jogou 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 muito Eles caíram na própria armadilha, mano Eles colocaram um... Castle ali, mano Eles caíram na própria armadilha Bem feito Vou de rucão aqui Aí eu acho que... É bom indicar se eu pôr as... Nas janelas É... Vai ter que ser nas janelas, mano Não fecha as portas Senão a gente vai se dar mal Você pode colocar naquela porta Você pode colocar naquela porta Que tem um ossapão Onde a gente vai reforçar Mas tem que esperar todo mundo sair dali Eu vou reforçar lá Vou soltar o Hulk aqui, ó Vai ter que ir Ixi, porque parou de pôr Pronto, deixa eu reforçar aqui Não, vou reforçar a outra Não, vou reforçar a outra É, reforça que é a H-T-Gawagi dentro Dez segundos, os restantes Dez segundos, os restantes Dez segundos, os restantes Cinco e contando Corta reforçada Se elas tivessem um monte Colocavam um monte ali Bem no Castle Bomba localizada pelos inimigos Bomba localizada pelos inimigos Proteja Os cara tão dolonando ainda Eu vou ficar no banheiro Ah, vamos fazer O dock já vai ficar lá Tem que pegar corredor Na verdade aqui eu não sei nem a mínima onde fico Meu esportezinho é outro lugar Caramba Deixa eu ver onde eu vou ficar aqui Estourou lá na frente Estourou o sapão em Estourou o sapão em Ah mano Nosso sapão aqui ó Estourou o sapão em Angera em Entende, peguei ele Nossa, tava um 3 em cima Puto, adoro que tem um fuse, né? Né, vai ser complicado Eu mosquei, mano Aquele ali, mano Sabia que ela tava lá em cima Nossa, o cara é ninja, cê viu, né? Né Ah, acho que tava nosso sapão do outro bombe, mano Mas não tem índio, é de fase boa Repondo munição, me dá cobertura Aí Sobrou o slider Ah, ali em cima, merda Ó o sapão, né? É Né, estão no sapão, mano Ó o dock O dock Tem C4? Joga C4 ali em cima Ah não, é sequestro Ó, eu tô com câmera aqui no corredor Eu vou ficar Eu vou ficar Ah É, essa não deu não Tava estourado ali, seria difícil Caraca Ah, você tem que matar o nufuzi pra conter a tradição Ah não, mano, não faz isso comigo não, meu filho Você quer acabar comigo O que? O cara pegou o slider pra mim, mano Ai, vamos ter might, né? Odeio de ter might Mas vamos lá Espero que ele joga bem Eu acho que ele joga, né? O barba Acho que ele joga É, 42 Vamos ver Babalu, eu acho que é babalu Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vamos pra cá No lugar, eu achei Tá lá em cima Em cima? É Ai, deixa eu me recordar do caminho que tem que ir pra lá, mano Que tô longe aqui pra subir Deixa eu ver se não é sala de contabilidade Não, não é Não é contabilidade não? Não, é na outra É na outra, né? Será que é só dinheiro, né? Cadê? É 5 segundos pra inserção Ah, vai... Não vai dar pra me controlar O desativador foi protegido novamente Cuidado com a marotagem Deixa eu ver se eu consigo colocar um drone lá Tá, onde tá aqui? Tem uma coelha com aquele cara da marotagem Lá da... da outra partida É Ela acho que foi o mesmo cara Eu vou ter que colocar um drone aqui Eu coloquei um drone lá Nossa, tomei um susto agora Pior que os caras tão aqui, ó Não, 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 não Calma aí Vou subir aqui, ó Vê se eu pego os caras por cima Preparar aqui Preparar aqui E eu minhei o pulse Ó Tem um ali atrás de escudo Tem um ali atrás de escudo Vem cá Vem cá Dá o correr aqui pra não plantar Ou tu quer plantar que eu fico aqui de cima? Tu planta ou não planta? Não fica aqui em cima Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado Ó, se vocês conseguirem plantar aqui onde eu tô Eu consigo pegar os caras de cima Deixa eu pegar um couro da forma que vai escurar O desativador está ativo Protejam-o a todo custo O desativador está ativo Protejam-o a todo custo Nossa, dos dois lados Caraca Peguei Joguei bem Eles estavam tudo presos aqui, ó Olha o tanto de escudo que os caras colocaram Boa Essa foi boa A última É, quem sabe, né? Era da hora se você fosse de emote, velho Eles vão estourar ali né mano, mas eu preciso ir de Hulk Eu não sei, vou jogar de Jagger, eu não sei jogar ali Esse ai é o que dá granadinha né É, que bloqueia Coloca aqui embaixo ai, ao lado das camas ai Ah, pegamos aqui embaixo mano, vou soltar aqui Ó, tá bomba, tá douturado aqui né, deixa eu ver Tá bom, ó Oh merda Tá foda É onde que eu tenho que plantar pra bosta Nossa, é muito rápido velho Tinha que ser um minutozinho Você tem área meio? Ah não Aqui, aqui, aqui ó, coloca aqui ó Joga ai Joga mais um ai, deixa que eu fecho Sai dai, esse cara ruxa ai rapidinho Tá um Hulk lá Pega lá, eu vou ficar aqui Tem um alçapão aqui, mas eu não preciso Por enquanto Tem onde que eu posso ficar, deixa eu ver Alguém caiu Eles estão em cima Tem Nossa, marotando horrores aqui Tem lá, tem lá, tem lá Oh, bota o quadrão na Oh Tá terminando, vou botar a cara Os caras estão metendo a cara aqui, não vou conseguir Onde que os caras estão? Onde você tá aí? É Marcará no fundo, ó Ah, você daqui não Eu vou ficar aqui porque senão vai dar, mano Eu vou marcar porque vai vir cara daqui Aí eu parei, ó, que vinha vir cara daqui do alçapão Posso ter um alçapão aqui em cima de mim, velho, eu sou uma burra Tem um drone aqui, mano Ah, tem alçapão Tem alçapão aqui, ó Ah não, a Ashe já caiu aqui no chão Ainda um here Ainda um here Ainda um here A VIVO Acabou, tá acabando Eita rapaz Atrás lá, Jaeger Cuidado daqui Não vai ficar nem, né Traça na mesa Ó, tem um lá no... No túnel lá Se vocês não mandem Deixa eu arcomandou o drone lá Deixa eu arcomandou o drone lá Ainda tem ruch Boa Boa Aí sim, moleque Nossa Bocão É, mano Mas a minha calma foi certinha dessa vez É isso aí Usa também esses vídeos destacando Tá jogando, é isso aí Beleza, gente Valeu por ter assistido o vídeo Clica no botãozinho de gostei Se inscreva no canal pra mais conteúdo Manda seu salve aí, Guz Gostou do vídeo aí, galera Dá um like aí pro canal do Detone Se inscreva e dá um favorito Se gostou mais Valeu, gente Até o próximo vídeo Fui Valeu